Olá pessoal, complementando as atividades da unidade 3, estou hoje aqui no IFPR do campus de Irati para conversar com o Grêmio Estudantil. Então a Yasmin é presidente do Grêmio, a Emanuele é vice-presidente, Ana Júlia é diretora de imprensa e o Álvaro é secretário-geral. Eles vão compartilhar um pouquinho conosco sobre as atividades que eles vêm desenvolvendo aqui no Grêmio. Então Yasmin e Emanuele, gostaria que vocês falassem sobre o sentido do Grêmio aqui na instituição. Como que o Grêmio formou e o que vocês sentem ao fazer parte do Grêmio? Primeiramente a gente tem que lembrar o que é o Grêmio Estudantil, que é um órgão exterior que vem para dentro da instituição para defender os direitos dos alunos e assumir responsabilidades também. A gente preza muito por, desde que eu entrei no Grêmio, a gente começou a discutir sobre como que a gente vai ter uma moral aqui dentro, como que a gente vai poder reivindicar nossos direitos, por onde começar. E a gente viu que primeiro a gente tem que começar a assumir responsabilidade. Então a gente começou conversando com a direção de ensino, conversando com a direção geral, vendo o que eles precisavam da gente, que tipo de coisa a gente poderia auxiliar. E aí a gente começou a fazer as nossas ações. Começamos a conversar com o pessoal, com os alunos, sobre o que eles precisavam. Por exemplo, a gente tem a nossa impressora. Pode parecer que é pouca coisa, só que o pessoal não tinha onde imprimir as coisas aqui. A gente faz um preço justo, bem mais barato do que se fosse fazer em outro lugar. A gente tá atendendo a demanda estudantil aqui dentro. E a gente também tá fazendo, tá trazendo construção política pra dentro do campus. Por exemplo, no dia 31 de março, a gente fez uma ação, na verdade em alusão ao dia 31 de março, a gente fez uma ação da ditadura nunca mais aqui dentro. Coisa que nenhum outro órgão daqui, nenhum servidor, professor, poderia fazer. Isso é papel do Grêmio Estudantil. Então, tanto a direção de ensino, quanto a sessão, principalmente os alunos estão trazendo rendificações pra gente, propostos, sugestões. E o Grêmio tá sempre correndo atrás pra realizar essas propostas e tudo mais, pra que o IEF seja cada vez mais um lugar de pertencimento pros alunos, que eles se sintam bem aqui, principalmente que tem essa ligação entre sessão e Grêmio, alunos e Grêmio, e o que é muito importante. É, o sentido de, quando a Yasmin fala, né, como que nós vamos ter moral aqui dentro? É o sentido de conquistar espaço, por quê? Na construção histórica do Grêmio, o Grêmio é uma instância participativa dentro da instituição que reivindica direitos, mas essa reivindicação de direitos, ela precisa estar acompanhada de assumir alguns deveres. Então, quando vocês reivindicam direitos e assumem esses deveres, é o sentido do ter moral. Ter moral no sentido de ter espaço para participar conscientemente e criticamente daquilo que vocês estão se propondo, querendo pra instituição. Então, isso é muito importante, né? Eu reivindico meus direitos, mas eu também assumo deveres, né? Isso fica bem claro, Yasmin, né, na tua fala, na fala da Emanuele, que vocês têm essa consciência. Não é só reivindicar, eu reivindico. Mas e o que que eu assumo de deveres, né? Então, é isso mesmo. Ana Júlia, então, você pode comentar conosco um pouquinho sobre como que acontece a participação de vocês aqui dentro. Em que momentos vocês são chamados, em que momentos o diretor de ensino, a equipe da direção de ensino vai até vocês ou vocês vão até eles. Então, você pode compartilhar conosco em que momentos e quando vocês participam? Então, a gente como aluno aqui dentro, a gente está sabendo as demandas e a gente tenta manter uma visão de não ser superior aos outros alunos. A gente sempre tenta manter isso, de a gente é igual aos alunos, de tentar mostrar sempre que a gente está lá por eles e está querendo fazer só o melhor para a gente e por eles pedindo nossos direitos e tudo. Então, a gente tenta manter essa comunicação com os alunos, tanto de maneiras virtuais como maneiras não virtuais. A gente coloca sempre cartazes nos dias, tipo o Dia da Mulher. A gente também tem o Facebook, que a gente tem grande participação dos nossos alunos. E também, quando a gente precisa de alguma demanda, a gente vai atrás da direção de ensino, da direção geral. A nossa direção de ensino sempre tem muito apoio no nosso Grêmio. Toda vez que a gente reivindica alguma coisa, eles sempre estão lá para ajudar a gente. E isso é muito bom para o nosso Grêmio, porque tem muitos Grêmios que precisam ter mais ações, porque eles não têm nenhum apoio, sabe? Então, aqui dentro a gente tem todo... A Ana Radiz, que é a nossa diretora, ela sempre está atrás, ela já está parte do movimento estudantil e tudo. Então, ela entende, ela já participou disso, então ela sabe o que a gente passa e a gente tem muita parceria. A direção de ensino com o Grêmio tem muita parceria. Às vezes, eles estão programando um evento, eles vêm atrás da gente para conversar sobre como a gente pode ter maior comunicação com os alunos. A gente tem essa... A gente é unido para isso. É, vocês têm abertura, então, porque vocês foram conquistando esse espaço, demonstrando que vocês têm responsabilidade para desenvolver algumas atividades. Então, por isso, vocês têm essa abertura e conseguem fazer, né? Participar de alguns momentos, né? É esse mesmo sentido, Ana Júlia. Álvaro, como que vocês fazem a organização desses momentos de participação? Vocês têm assembleias? Como que vocês reúnem os demais alunos? Como que vocês decidem as coisas que precisam ser decididas? Ou como que vocês encaminham isso, Álvaro? Então, o Grêmio Estudantil foi fundado em julho de 2015, mas agora que ele está meio que conseguindo andar, que ele está conseguindo espaço. E a gente acaba tendo alguns órgãos que nos ajudam nisso. A gente tem o Conselho Fiscal e o Conselho de Representantes de Turmas, que são nosso intermédio dentro de sala de aula. Quando a gente precisa fazer uma assembleia, a gente comunica nas nossas redes sociais e tudo mais. E a gente comunica também aos representantes de turma e eles passam nas salas avisando e tudo mais. A gente faz nossas assembleias gerais, a gente conseguiu reunir as turmas aqui nesse espaço mesmo. E a gente sempre traz demandas para eles, eles trazem demandas para a gente. Então, quando a gente precisa de alguma alteração, a gente precisa reunir o pessoal em assembleia. E a gente tem nossos eventos também que o Grêmio promove. Então, a nossa parceria aqui não fica só dentro do campus, ela sai. Que nem a gente tem a nossa Semana da Saúde que a gente pretende realizar em junho. A gente tem a parceria com a Secretaria de Saúde de Dati. Eles vão acabar fazendo uma fala sobre o mosquito da dengue, que é um caso que voltou a emergir na cidade. A gente vai fazer uma fala com alguns alunos voluntários aqui pelo bairro da Vila Matilde. E a gente tenta trazer alguns movimentos, que o Grêmio Estudantil é um movimento que traz, de certa forma, uma militância. Então, a gente traz alguns eventos em alusão ao Dia da Mulher, ao dia 31 de março da ditadura militar. E a gente também está tentando trazer vários outros eventos que antes a gente não poderia promover. É um trabalho em equipe, né, Álvaro? A equipe de vocês é uma pequena parte, mas que engloba uma parte maior de alunos. E vocês vão até os professores, até a direção de ensino e tem esse espaço de abertura. Então, a constituição do Grêmio de vocês, embora seja recente, nova, como você disse, que agora que está andando, está andando num caminho que tende a ser o mais favorável para a realização das atividades, Álvaro. E eu acho importante lembrar que o movimento estudantil, que o Grêmio é um movimento estudantil, ele não surge, ele não nasce do nada. Então, foi importante para que aqueles alunos lá de 2015 pensassem nisso, começassem a construir isso dentro do campus, para que hoje a gente tivesse a oportunidade de estar como a gente está. Porque não ia começar lá em 2015 algo superativo. Claro que isso é possível, mas é menos comum. Então, a gente foi se construindo desde 2015 e foi construído o movimento aqui dentro. Então, é por isso que a gente consegue estar aqui sendo tão atuante como a gente é. É um processo, é um processo de aprendizagem, né? E vocês têm essa disposição para fazer com que esse processo aconteça, né? Então, eu parabenizo a equipe de vocês, né? Por esse sentido, né? De coletividade que vocês têm entre vocês, de responsabilidade e por estar conquistando esse espaço, né? Ampliando o sentido da participação de vocês na comunidade acadêmica. Desejo que o Grêmio seja cada vez mais atuante, né? Nos seus direitos, mas também nos seus deveres. Música 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 Música